Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Yes or No, como todos os meses. Hoje vamos falar dos novos lançamentos que vão sair nos próximos tempos no mundo da beleza, da cosmética, tudo, do skincare, tudo e mais alguma coisa, como sempre, nestes vídeos. Isto é um filtro pessoal do que é que eu acho dos futuros lançamentos, se sabes que têm potencial, se não têm potencial, se estou entusiasmada, se não estou. E como sempre, não só estou eu aqui a dar as minhas opiniões, como também quero saber as vossas nos comentários sobre todos estes produtos. Portanto, hoje vamos fazer Yes or No para o mês de Março. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ok, comecemos com os novos batons da Westman Atelier, os Lip Suede Matte Lipsticks. O packaging da Westman Atelier é sempre lindo, super magnético, super chique. Claro que pagamos também, os preços da Westman Atelier são sempre muito, muito, muito elevados. Eu devo dizer, eu só fiquei interessada com estes batons matte, que são em barra normais, como qualquer outro batom matte no mercado, mas eu só fiquei interessada nestes porque a fórmula pareceu muito fininha, eu vi a Andrea ali fazer swatches desta fórmula e fiquei interessada porque pareceu-me parecida à da Lisa Eldridge, os mattes da Lisa Eldridge têm uma fórmula muito fininha e extremamente confortável e estes pareceram-me parecidos. E especificamente eu fiquei interessada na cor Rue, que é assim uma castanhada que poderá ser um género de castanho claro, nudo, mas não demasiado claro. Estilo do meu mess around the color pop, já não tenho nada igual. Estou apenas interessada por causa disso. Quanto ao resto, acho que é um batom matte, possivelmente super overpriced. Há aqui uma nova coleção da Soap & Glory, vocês sabem que eu amo Soap & Glory, Righteous Butter, Sugar Crush, na verdade quase tudo da Soap & Glory eu amo. Eles já não lançam cenas novas à boi e agora há uma nova linha que é a Fresh as Fig. Figo é só dos melhores textos de sempre, é a minha segunda fruta favorita e eles lançaram então o Fresh as Fig Body Butter e a Body Lotion. E o Body Wash também, e o Body Scrub, é todos, todos. Obviamente que isto não vai chegar já provavelmente às maquiabiotes e às primores da vida. Eu espero sinceramente que chegue em breve. Eu em princípio, como a minha cirurgia entretanto foi cancelada, depois eu conto-vos dessa história. Se calhar pelo menos que vem vou a Londres, portanto, just wait que eu vou à caça disto. Nem que eu tenha que enviar para Portugal por correio, porque eu preciso disto na minha vida. Tudo que tem figo grita por mim. Eu amo ser figo, amo Soap & Glory, amo as fórmulas. Mas isto é maravilhoso e é em conta, porque Soap & Glory é a limited edition, by the way. Soap & Glory é vida. Portanto, estou muito entusiasmada com esta coleção. Temos os novos batons da Eiffel Saint Laurent, aqueles que têm o advertising com a Dua Lipa. Estes são os novos. Isto foi relaunched, portanto, eu acho que isto já existiu antigamente. Agora tem um novo packaging, exatamente, pelo que eles estão aqui a misturar. Um novo packaging, uma forma mais hidratante e melhor. Portanto, upgrade packaging, upgrade formula. São brilhantes, 24 horas de hidratação. Muito brilho e um aspecto molhado nos lábios, com uma boa cor, mas mais translúcido. Diz que tem, mais uma vez, o figo em todo o lado. Diz que é enriquecido com óleo de polpa de figo, para deixar os lábios hidratados e bonitos. O aspecto é muito bonito. Do que se for coisas assim mais brilhantes, estilo Tarte, Maracuja, Lip, Plumpers, todos estes são o género destes. A menos que haja uma cor que seja boa e entusiasmante. É assim, eu tenho curiosidade em experimentar, obviamente, porque eu gosto muito dos batons de e das fórmulas da YSL. Gosto muito do packaging, gosto muito da Dula Lipa, gosto muito de figo. Portanto, acho que chama por mim. Não acho que chama ao ponto de, por exemplo, eu ir já comprar a correr. Mas tenho curiosidade em experimentar, não vou mentir. Mas acho que sim. É mais um batom de luxo bonito e hidratante. Temos os óleos da Gizu. A Gizu, a marca da Nagin Miracel, eu nunca digo bem o nome dela. Esta marca tem o único produto de lábios que tinha. Era o óleo hidratante de mel. E agora eles lançaram três cores novas. Eu acho que são apenas três cores. Três novas cores é também com a infusão de mel, tudo o género. Muito, muito hidratante. Em óleo também. E aqui, no caso, vamos ter dois óleos com tinte, com um bocadinho de cor. E um deles vai ser com Glitter. O com Glitter é o que eu estou mais entusiasmada, que é o Watermelon Sugar, que tem um Clear Pink Shimmer. Portanto, é assim, translúcido e tem brilhinhos dourados, não, rosados, muito bonitos. Depois temos o Mango Passion Fruit, Mango Passion Punch, que é um Hot Coral, translúcido. E depois tem o Strawberry Sorbet, que é também mais translúcido e mais rosadinho. Devo dizer, eu tenho bastante curiosidade com o brilhante, o Watermelon Sugar, porque eu gosto sempre de coisas translúcidas. Por exemplo, aquele produto da Vivo, Vivo Lip Dew, eu adoro porque é tipo um óleo translúcido, sem cor, mas com uns brilhinhos muito bonitos. No verão eu uso isso, ó brava, e portanto eu acho que isto será algo interessante para mim para o verão. Mais uma vez, não é um produto propriamente barato, mas se hidratar, se for tipo beleza e funcionalidade ao mesmo tempo, sounds great for me, porque isto parece ter um óleo extra hidratante como um extra também de brilhinhos. Não que eu preciso de mais coisas com brilhos, mas isto, por exemplo, chama imenso por mim. Temos o novo perfume da Kylie Jenner, o Cosmic, by Kylie Jenner. Eu já experimentei este perfume, não gostei. As notas... O perfume, a packaging é muito simples, é esquecido, tipo, é assim meio um formato estranho, depois tem uma tampa metálica, tem um aspecto um bocado brada, não vou mentir. Em termos de notas, tem jasmin, a toranja, depois no coração tem a cor de âmbar, a rede peónia, portanto a peónia vermelha, e na base de baunilha, e a madeira de cedro, que são tudo notas que me parecem super bem, no entanto a mistura não está muito a minha cena. É um bocado doce demais, mas um doce quente, um bocado enjoativo, deve ser por causa da madeira, ou do acorde de âmbar, não sei, não adorei, portanto, olhem, este, posso já dizer que não gostei. Temos uma nova coleção da MAC, que é a Teddy Forever Collection, portanto, isto é inspirado no batom de Velvet Teddy, que eu adoro. O meu, por acaso, também vai acabar, vai aparecer em breve nos terminados. É tudo inspirado na cor Velvet Teddy, portanto, vai ter todos estes tons. É mais o packaging, há aqui muita coisa que não é nova, que só muda o packaging. Já lá vai o tempo, infelizmente, em que a MAC me entusiasma, obviamente, com edições limitadas. Temos, obviamente, um packaging mais bonito, mas em termos de produtos novos, não são muitos. Temos uma paleta de sombras com, duas paletas de sombras, aliás, com quatro sombras. Temos um matte lipstick no tom Eternal Teddy. Eu experimentei o Warm Teddy e gostei muito, é um bocadinho mais castanho do que o Velvet Teddy. Temos o Lip Gloss, portanto, o Lip Gloss em Teddy's Pal. Temos o Eyeliner em Lápis e em Líquido, meios de acastanhado. Depois temos o fixador, só com um packaging diferente. A MAC Stack, só com um packaging diferente. E os batons Velvet Teddy e Eternal Teddy, com uma cor e um packaging um bocadinho diferentes. Pronto, num momento de as-me imenso. Eu gostei da cor nova Warm Teddy, comparativamente ao Velvet Teddy. Acho que, neste momento, se pudesse ter um dos dois, iria até para o Warm Teddy, porque é um bocadinho mais acastanhado e o Velvet Teddy é um bocadinho mais para o rosado. Essa coleção em si, sinceramente, não me chama imenso. Mas acho bem que a MAC esteja a voltar a trazer aqueles packaging boas e giros, porque parte da experiência para muita gente, não só para mim, durante anos para comprar edições da metade da MAC era ter os packaging de edição da metade bonitos. Portanto, eu gosto que eles estejam a trazer isto de volta. Embora esta coleção não esteja tipo, wow, já é um início para voltarmos a ter aqueles packaging boas e giros, que só a MAC sabe fazer. A Milk Makeup, a Milk está sempre a lançar produtos diferentões. No mês passado falámos dos blushes em stick, que parecem umas gelatinas. E agora lançaram um primer que é tipo, sai em mousse, que parece tipo uma nuvem. Este é o novo Cloud Glow Primer. Cloud Texture, portanto uma textura de nuvem que fica completamente transparente, que prepara a pele e deixa um aspecto macio, hidratado e iluminado para a pele receber a maquilhagem a seguir. Portanto, basicamente parecem aquelas com umas limpeza, que tem tipo um pump e sai tipo uma mousse. Não sei se vai ser uma mousse mais tipo a de limpeza, que é tipo uma mousse com ar, ou se é uma mousse mais espessa, tipo chantilly quase. Qualquer uma das duas é tipo a cena da Milk que ultimamente tem sido. Tem isto, produtos boa normais, estão a ver, tipo um blush que faz stain. Produtos desses existem há milhões, tipo o Benefit, aquele, o Bene Tint, faz um stain, pode-se usar nas maçãs do rosto e pode-se usar nos lábios. Só que fizeram esse género de produto que já existe há milênios com um packaging diferente, uma gelatina. E agora, um primer que hidrata e prepara a pele e amacia, existem milhares no mercado, só que eles fazem uma textura tipo nuvem em espuma, que é diferente. E eles estão a agarrar muita gente com a inovação nas texturas, porque agarram a atenção das pessoas. Não é que seja uma cena muito diferente, mas como agarram a atenção no método até chegar ao resultado final, igual a todos os outros, acabam por ganhar muita gente assim. Temos a nova paleta do Makeup by Mario, a Master Matte Eye Shadow Palette, da Neutrals. Esta é muito parecida à outra Master Matte, que eles já têm umas com os tons um bocadinho mais para o frio. Tem aqui uns cinzas, uns castanhos mais frios. Na verdade, é tudo mais virado para os frios, mas tudo tons mate. Eu acho que isto, para quem gosta de tons mate, vai ser espetacular. Asobretudo para o Makeup by Mario 2 também vos dá muita versatilidade. Temos aqui muitos tons de transição, um tom clarinho, tons escuros para intensificar a eyeliner ou o canto externo. Portanto, acho que isto é interessante para quem gosta de tons mais frios e para quem quer, acima de tudo, mates muito versáteis. Para mim, não me chamem mesmo, porque eu não uso muito os frios, nem em mim, nem em clientes. Tenho uma paleta que tem alguns frios, e é nessa paleta que eu me apoio. Mas, para mim, não me chamem mesmo só mesmo por isso, porque são tons frios que eu não adoro, mas acho que é uma boa opção. Já há imensas opções, ultimamente têm sido imensas coisas com tons frios no mercado, portanto, mais uma. Temos lá cá já os novos Dewy Blur Blush and Lip Balm. Isto sim muito estranho, não foi? Portanto, basicamente são umas barras, tipo Stick, que é mais bálsamo hidratante, glowy, que é para aplicar nas maçãs do rosto para fazer blush ou para os lábios. É quase que um bálsamo hidratante com um bocadinho de cor que vocês podem aplicar com um batom ou com uma cor de maçãs do rosto. Isto é mais para não make up, make up look, se é o que me parece, e dá um aspecto muito, muito luminoso. Diz aqui mesmo Dewy Look. Ligeiro, cobertura construível, e dá um acabamento nutritivo e brilhante à pele. Temos quatro cores, isto parece-me interessante. Eu gosto muito da Kaja. Sinceramente, a cor que mais me chama e que eu acho que é mais diferente é a cor Fig Smoothie, que acaba por ser um rosa mais frio, mais encinzentado, que é mais diferente do resto que eu tenho. Todas as outras cores, as outras três cores são muito normais, digamos assim, em conjunto com o resto das coisas que eu tenho e coisas que há no mercado. A Kaja é uma marca, eu acho que isto é coreano, pelo menos eu normalmente compro isto tipo por style vanas e as styles da vida, etc. Portanto, é algo que eu poderei em breve encomendar e acho que o Fig Smoothie é sem dúvida a minha cor. É mais nutritivo, é mais hidratante, é mais natural. Acho que para o verão será a minha cena, mas só está. Mais uma das mil coisas do género que há no mercado. A Maybelline também decidiu lançar blushes líquidos. Temos exatamente... O packaging é igual. Eu não sei se eles vão não reutilizar-me até o packaging dos glosses. Aqueles glosses que eu falo também já há muitas vezes, que têm ácido hialurónico. O packaging e o aplicador é exatamente igual ao dos glosses. Só que agora eles têm os liquid blushes, que têm um aspecto supostamente beijado pelo sol, portanto, eles dão a entender que têm um género de glow. Diz que são fáceis de usar, dão um acabamento natural, cor beijada pelo sol e uma fórmula luminosa que deixa um aspecto hidratado à pele. 20 horas de duração para um aspecto beijado pelo sol, natural, de rápida aplicação e fácil de aplicação com o aplicador, vegan. Temos então 6 tons. Podiam ter renovado um bocadinho no packaging, porque é exatamente o packaging dos lip glosses, mas parece muito bem. Gosto muito especificamente da cor Sol Research, não é Sol Research, é Sol Search. E eu gosto muito deste género de cores, parece-me bem. Pelo menos é uma opção barata. Temos a nova coleção de Primavera da Kiko, que, pá, tem um aspecto um bocado infantil. Eu gosto da paleta de rosto, sinceramente, a que tem um bronzer, dois blushes, um matte e o mais brilhante e um iluminador. Gosto da versatilidade, mas não acho que seja nada de especial. Eu também sinto que a Kiko reutiliza muito as suas coleções. Às vezes, especialmente no Natal, há coleções diferentes, sim, entusiasmantes, mas o resto do ano, eu acho que eles reutilizam as mesmas coisas e mudam um bocado o packaging. Não sei se sou só eu que tenho esta impressão. Vocês também não têm esta impressão, eu tenho um bocado esta impressão. Este packaging, especificamente, o Spring Collection Days in Bloom, não me chama, porque eu acho que tem um aspecto um bocado infantil. Às vezes gosto, neste caso não adoro. Mais um stick. Eu acho que isto devia voltar, porque é algo que eu sempre gostei muito. Os sticks, bronzers em stick, contornos em stick, há pouquíssimos. Eu tenho alguns, mas não tenho muitos e sinto que cada vez que quero aconselhar algum, é muito difícil, porque já há poucos no mercado. A Too Faced vai lançar da linha Chocolate Soleil, portanto, aquela linha de chocolate, vai lançar os bronzers em stick cremosos. Eu gosto muito desta ideia. Eles dizem que são Chocolate Soleil Melting Bronzer and Sculpting Stick. Só há quatro tons, no entanto, que eu acho que é um bocado... Epá, tipo, isto não faz sentido nenhum, to be honest, nos dias de hoje. São mais bronzers, não há aqui nenhum tom que seja completamente acinzentado para ser de modelação, portanto, eu acho que isto poderia se chamar só Bronzing Sticks, não diria Sculpting Sticks. Diz que são cremosos, fáceis de espalhar, dá um aspecto natural. Acabamento de segunda pele, dimensão, sem brilho. Diz que temos então o Tom Light, Medium, Tan e Deep. Eu acho que é pouca quantidade, mas eu gosto muito de bronzers em stick cremosos, de fácil aplicação, aplicar um bocadinho, espalhar e está feito. Acho que é ótimo para o dia a dia. E eu gosto muito da linha Chocolate Soleil da Too Faced, já não uso há que séculos. Eu acabei com o meu Bronzer Chocolate Soleil que cheirava a chocolate há milênios atrás e nunca mais voltei a comprar, mas isto interessa-me bastante porque eu tenho lá está, eu tenho poucos produtos, eu tenho muitos bronzers em creme, mas a maior parte é tipo em potes, em sticks, eu devo ter para ir tipo dois ou três e sinto falta de ter mais opções na minha coleção, sinceramente, e gosto muito desta ideia. Temos os novos glosses da Armani, que são mais uns glosses com acabamento tipo óleo de gloss, portanto, mais um. Toda a gente já tem, eu acho que já toda a gente tem. Isto tudo começou com a Clarins e com a Dior, com os óleos, portanto, já há na Guerlain, já há os lábios da Lady Gaga e agora temos da Armani, que são os Prisma Glass Oil in Gel Lip Gloss. Máxima hidratação, máximo brilho e dá um bocadinho de cor dimensional aos lábios sem muito pigmento. Caros, a experiência deles só experimentando, já há mil óleos no mercado, portanto, só vou correr comprá-los e experimentá-los, not really, embora, eu devo dizer que experimentei os da Guerlain há pouco tempo e gostei muito. Achei a fórmula muito boa, não consigo gostar mais deles do que da Clarins, mas acho que fiquei extremamente surpreendida pelo conforto e o brilho maravilhoso e a hidratação que deram aos lábios, portanto, é assim. Tudo me pode surpreender se eu vou correr para estes. Não. Temos um novo produto da Charlotte Tilbury, o Beautiful Skin Island Glow, que são umas gotas auto-bronzeadoras. Ai, eu amo o packaging da Tia Charlotte. Tipo, este packaging é bem lindo. Tipo, quem é que ainda não teve esta ideia e porquê? Gotas bronzeadoras em que o packaging é todo bronze. Beautiful. Se estou bem entusiasmada, não porque eu já uso as gotas de Tanelux que amo aos anos e acho que será difícil, eu tipo, eu e o meu ceticismo, acho que será difícil bater aquelas gotas. Eu gosto muito das coisas da Charlotte Tilbury. Vamos ver se o preço, se o preço for tipo, no preço de Tanelux, como as minhas já só tenho para ir um terço, se calhar eu sou capaz de experimentar estas da Tia Charlotte a seguir. Sou menina para experimentar isto. Porque tenho alguma curiosidade, não vou mentir. Temos novos produtos da Tia Lisa Eldridge. Tia Lisa Eldridge não fica bem. Tia Charlotte fica. Tia Lisa não fica muito bem. A Lisa Eldridge que tem batons mates lindos, como já vos disse, e tem uma base na verdade muito boa, lançou agora novos lápis de lábios. Isto são só lápis de lábios. Temos uma catrafada de tons, vai ser 28, isto está em dólares, portanto 28 dólares. São todos de acabamento mate soft focus, de alta duração. Acabamentos mais tipo skin tons, portanto tons de pele, para fazer contorno de lábios, etc. E para tons mais neutros. E depois temos o novo seamless skin enhancing tint, que será uma fórmula que vai ajudar a hidratar e a dar um lift e uma luminosidade e um boost de hidratação à pele, enquanto dá uma cobertura ultra ligeira. A textura é muito, muito fina, dá um boost de hidratação, tem uns acabamentos blurring, portanto uns pigmentos blurring que fazem aquele aspecto filter na pele, enquanto ao mesmo tempo deixa a pele uniforme, portanto, cobertura muito, muito fininha, muito construível, acabamento blur, pele também hidratada e diz que é crease proof, portanto, é de longa duração e não vai fazer tipo crease sem látio nenhum. Ele dá a entender que é um aspecto e uma cobertura muito natural, portanto, tem mais um skin tint, tipo skin tint é o que está a dar. Tem aqui, dá-me ideia que tem um acabamento mais luminoso, portanto, isto até para quem tem uma pele mais seca ou mais bassa será se calhar uma boa aposta. Devo dizer, o packaging faz-me lembrar o creme de mãos da Chanel, aquele ovo, que para creme de mãos bater como base tipo na coleção que não vai aguentar sem pé e que vai ter que andar ali a balançar no resto das outras bases, não adoro. Mas bem, é o que é. Temos o novo pó da Pat McGrath, eu comprei o branco há pouquíssimo tempo, estou um bocado triste que isto só tenha saído agora porque eu teria gostado de comprar este. Este é exatamente igual ao pózinho branco para debaixo dos olhos para fixar o corretor, só que este é o Blurring Under Eye Powder com o tom rosinha, aquele tom rosinha que tipo agora tem-se usado imenso para eliminar aqui debaixo dos olhos. Exatamente a mesma fórmula do que o Translucid Talk só que com sub-tom rosa que obviamente só vai funcionar para as peles assim médias e claras as muito, muito escuras não vai dar, este sub-tom rosa não vai fazer aquele efeito iluminador mas eu gosto muito, eu gosto muito, muito, muito. Eu uso imenso o meu pózinho Under Eye Setting Powder, o branco, portanto eu acho que este rosinha é uma excelente adição à coleção e sinceramente era algo que eu gostava muito de ter porque dá, ou seja, porque o transparente só fixa debaixo dos olhos e dá aquele aspecto de blur muito bonito e o corretor fica intacto. Aqui com este vai dar não só essa fixação como também vai dar aquele reflexo rosinha que ilumina debaixo dos olhos que eu pessoalmente gosto muito e acho que é um grande lançamento e tipo, é um bocado underrated porque as pessoas não ficam tipo ai uau um pó rosa mas ao mesmo tempo eu fico um bocado tipo uau um pó rosa porque estes pós rosas efetivamente trabalham muito bem eu por acaso puse um pó rosa hoje debaixo e eles iluminam muito a zona debaixo dos olhos e eu adoro esta fórmula da Pat McGrath. Temos sem dúvida para mim a coisa que eu estou mais entusiasmada para comprar e eu acho que sai esta semana se não estou em erro e eu estou mortinha exato, saiu ontem oh meu Deus saiu ontem neste momento que eu estou a gravar este vídeo estou mortinha para ir comprar uma coisa destas os novos blushes da Rare Beauty que tem exatamente a mesma forma dos iluminadores em pó estes são os Soft Pinch Luminous Powder Blush tem o mesmo packaging é fofo mais arredondadinho o blush é assim cozidinho arredondadinho e vai ser um blush que vai dar obviamente cor rosada ou pêssego ou whatever a cor que vocês escolherem mas também vai dar um glow à maçã do rosto ou seja vai ser quase como utilizar iluminador e blush num só juntos parece-me lindo vocês conseguem ver claramente aqui no advertising como fica a maçã do rosto refletiva bonita e rosinha e perfeita eu amo a fórmula é porque é tipo é uma fórmula muito ligeira ou se for a fórmula do iluminador é uma fórmula muito ligeira muito bonita vocês não conseguem perceber muito bem brilhos na pele porque fica tipo com um aspecto molhado é perfeito portanto eu estou de todo este vídeo este é o lançamento que mais me entusiasma e que eu estou mortinha eu não sei como é que vou escolher sinceramente a cor acho que vou ter que ir fisicamente a uma séfora escolher a cor porque isto entusiasma me apetece meter as cores todas ok por fim podemos falar de algo que saiu há duas horas no Trend Mood o spray fixador da Elf da linha Power Grip Power Grip é a linha de tipo agarrar do género fixação eles têm o Power Grip Primer que é um dupe do da Milk o Hydro Grip Primer aquele primer tipo transparente que é tipo uma gelatina que hidrata a pele e faz tipo deixa a pele bué poderosa eu amo esse primer encomendei o da Elf está mesmo a chegar para fazer um vídeo a testar e até a comparar com o da Milk esse primer é boa a virar o da Elf o Power Grip e agora eles têm um spray fixador que é o Power Grip Dewy Setting Spray este spray fixador tem um ar muito interessante porque ele é assim bifásico tem tipo dois efeitos aliás não é três isto é um spray bifásico vocês têm tipo um género de fase oleosa em cima e uma base mais aguada em baixo vocês têm que agitar antes de usar para ativar em cima a fase oleosa é hidratante e a fase de baixa é coosa é Makeup Gripping Face portanto é mais tipo para agarrar faz com tipo cola entre as suas maquilhagens faz com que a maquilhagem fique colada e fixada e selada portanto ele não só vai hidratar a pele como vai fazer com que a maquilhagem fique de longa duração enquanto fica hidratada e deixa um acabamento luminoso eu não vou mentir a fase em óleo preocupa-me um bocado porque se é oleoso tipo o óleo destrói a maquilhagem todos sabemos que os óleos dos maquilhantes removem a maquilhagem mas isto de certeza deve estar feito de uma maneira é que não seja um óleo que nos vai destruir a maquilhagem na verdade um óleo se calhar que vai dar mais hidratação do que outra coisa este tem 5% de ácido hialurónico aloe vera esqualano e óleo de chá verde parece-me super bem vai ser em conta porque ela é tudo sempre em conta e tudo que são super fixadores em conta que durem é tudo o que eu quero este aqui infelizmente ainda não está disponível nem em beauty beige nem nada porque ele acabou de sair mas sem dúvida que é algo que quando eu conseguir vou comprar para testar aqui no canal e pronto é este vídeo espero que tenham gostado como sempre quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários concordam comigo não concordam há algum produto aqui que eu falei que vocês têm imensa curiosidade em experimentar ou querem que eu experimente em vídeo contem-me tudo em baixo nos comentários quero muito saber as vossas opiniões como sempre espero que tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de se inscrever e apertar o canal falei um bocado rápido e vemos-me no próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever e não se esqueçam de se inscrever e não se esqueçam de se inscrever e não se esqueçam de se inscrever